Todo final de ano eu procuro fazer um último vídeo aqui para o canal. Então, eu me ouvi dizendo que eu faço todo final de ano esse tipo de vídeo e aí eu fui conferir lá no canal e vi que na verdade eu tenho vídeo desse em 2017, em 2018 e 2020. Então eu não faço todo ano. Mas eu sempre acho legal pensar assim e até mesmo produzir um conteúdo como se fosse uma espécie de retrospectiva. Compartilhando com vocês os meus aprendizados e vivências diante dos últimos acontecimentos. Sabe, uma coisa que possa mostrar como uma pessoa comum, em meio aos afazeres do dia a dia, foi afetado pelos eventos que mais chamaram a atenção. Mas é claro que em um vídeo de poucos minutos não é possível falar sobre tudo que rolou nesse ano. Por isso, para guiar essa reflexão, eu resolvi escolher três palavras. Palavras que eu acredito que marcaram tanto o ano, quanto o meu dia a dia e das demais pessoas comuns. Bora trocar uma ideia? A primeira palavra é violência. Infelizmente, esse foi um ano bastante violento. No cenário internacional, a gente viu o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mais uma guerra em território europeu, envolvendo grandes potências. Só que dessa vez, as ações militares ficaram mais próximas da gente. As atrocidades foram filmadas e comentadas em tempo real nas redes sociais. Além do horror, o conflito também deixou claro como algumas vidas valem mais do que outras. A atenção e comoção dada ao episódio foram muito maiores do que com relação aos demais conflitos que aconteceram ao redor do mundo. Esse racismo eurocêntrico ficou evidenciado. No Brasil, que tem a marca da agressividade em sua origem, vimos a violência política dominar corações e mentes. Não à toa, milhares de pessoas sentiram medo de sofrer agressões físicas por conta de suas opiniões sobre a política. Sem dúvida, eu fui uma delas. E esse sentimento não é mera paranoia. Vivemos em um país em que a extrema-direita não só oculta as violências do passado, mas também, agora configurada no bolsonarismo, trabalha dia e noite para eliminar, inclusive fisicamente, seus opositores. Se posicionar à esquerda e dar a cara a tapa exigiu bastante coragem e luta. Luta, inclusive, que é a segunda palavra que eu gostaria de comentar. A palavra luta, ela é bastante forte e está presente na vida da maior parte das pessoas. Ser trabalhador no sistema capitalista é lutar diariamente. Dar conta de satisfazer as necessidades mais básicas nem sempre é fácil. Esse ano, no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas passaram fome. Tudo ficou caro. Você lembra? Gasolina, quase 10 reais em alguns lugares. Pois é, não foi um ano tranquilo para a maior parte das pessoas. E aqui eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de tocar nesse ponto, porque eu sempre me considerei uma pessoa privilegiada em sentido econômico. Mas a real é que esse ano foi bem importante para me fazer entender que não é exatamente assim. Pela primeira vez, eu me vi vendendo minha força de trabalho por tanto tempo, que eu não tive tempo para mim mesmo no dia a dia. E isso me fez lembrar a minha adolescência, quando eu reclamava e falava que eu não queria trabalhar tanto quanto meu pai. Mas é isso. Na periferia do capitalismo, a vida adulta do trabalhador é entregar o corpo e a alma e receber migalhas. Por isso, não basta lutar para sobreviver. A gente precisa acabar com esse sistema de exploração. E nesse ano de crise e de avanço de violência, assim como eu, muita gente passou a entender a própria classe social e a necessidade da luta por um outro mundo. Mas é claro, para continuar nessa e nas outras lutas, além de vontade, é preciso de mais uma palavra. É preciso dela. A esperança. A esperança, no final das contas, é uma das forças que nos move. Para que a gente, no meio de tanta violência, continue lutando, só se partimos da concepção de que a mudança para melhor é possível. E nesse sentido, o ano foi marcado por essa potência. Mas vale a pena colocar aqui que eu não estou falando da esperança no sentido de esperar que as coisas melhorem. Eu estou falando daquela esperança de esperançar. De agir para que a mudança aconteça. Isso significa gastar energia para dar o melhor de si em seu dia a dia a favor dessa mudança. Contribuindo cotidianamente para o futuro que a gente quer. Seja em sala de aula, na internet, nos relacionamentos, enfim, nos lugares que cabem a cada um de nós. Mas é claro, a mudança não acontece se ela for apenas individual. A ação coletiva é fundamental. E esse ano a gente também viu como é preciso se unir a outras pessoas para não só alimentar a esperança e continuar lutando, mas para de fato conseguir combater a violência que a gente vivencia. No caso da educação, ficou claro que é preciso união para combater as corrupções e os desmontes que vêm nos atacando. Ainda que os resultados esperados não tenham vindo, o acolhimento coletivo, mesmo nas derrotas, fez com que a vontade para continuar lutando permanecesse viva e se intensificasse. Por fim, no cenário nacional, vivemos o momento chave da nossa história. A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Tivemos a coragem e o trabalho necessários para barrar um dos maiores avanços fascistas que o país já viu. Para isso, além de alianças políticas inéditas, milhares de pessoas no seu dia a dia venceram seus medos e colocaram suas vozes, mentes e corpos nessa batalha. Ninguém daria a cara tapa contra o fascismo se não houvesse esperança e coletividade. Claro, muita coisa ainda precisa mudar. Os problemas do Brasil e do mundo estão longe de serem resolvidos. A violência permanece e a gente vê isso todos os dias. O fascismo bolsonarista se mantém mobilizado e atacando a democracia, enquanto é patrocinado por empresários e ignorado pelas autoridades. A educação pública continua sofrendo desmontes e sendo vendida como produto lucrativo para a iniciativa privada. A desigualdade social e a exploração dos trabalhadores a níveis extremos ainda é a marca do nosso dia a dia. Por isso, a gente precisa cultivar a nossa esperança, somando em nossas coletividades e fazendo o nosso melhor dia a dia na luta contra essa violência. 2022 foi um ano complicado, foi um ano difícil, mas também foi um ano para mostrar que a gente pode vencer. Que a gente pode vencer se a gente se organizar, se a gente se unir e se a gente entender o nosso lugar dentro dessa história. Um beijo no coração, um aperto de mão sincero, um feliz ano novo. Mara cheia, em pente, sobra, sa chora, inundar. Mara cheia, nebulosa, corra de maçã, de espuma... Não, Obrigado.